Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Bom, pra você que chegou no vídeo agora, se não me conhece, meu nome é Zuri e sou orientadora espiritual. E também trabalho na parte da espiritualidade. Além de orientadora espiritual, acabo sendo também orientadora pessoal. E hoje, gente, eu vim abordar um assunto aqui, onde a gente tem escutado muito, né? Eu atendo muita gente. É um leque de opções de pessoas que eu atendo, de situações diferenciadas. E muitas das vezes, vocês se perguntam, né? Por que que a tua situação não muda? Por que que as coisas travaram e não muda de jeito nenhum? Tem gente que tem anos passando por dificuldades aí. E muitas das vezes, não é de cunho espiritual. Porque é muito fácil você colocar a culpa em alguém. Quando na realidade, o erro está em nós. E eu vou estar te explicando isso agora. E de repente, enxergando dessa forma, a coisa pra você pode mudar. Mas antes, se inscreva no nosso canal aí. Nós temos aí vídeos de diversas especialidades, simpatias, horóscopos, vídeo de autoajuda. Tenho certeza absoluta que você vai se sentir em casa aí com os nossos vídeos e aqui no nosso canal. Aproveitando também, rumo aos 300 mil inscritos, né gente? Pra você estar participando do sorteio, tem que ser inscrito no nosso canal. Vamos lá. Zúri, nada do que eu faço dá certo, parece até macumba. Zúri, eu não consigo ter um relacionamento. Zúri, a minha vida financeira tá o ó do borogodó. Claro, gente, que muitas das vezes a gente pode estar contando com energias enviadas. Fato. Tem gente que perde um tempo na vida fazendo maldade pra outras pessoas. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas às vezes a pessoa chega, passa por uma limpeza espiritual, procura espiritualidade, passa por uma limpeza espiritual e a coisa não muda. Aí é que mora o segredo. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe, quando eu iniciei o canal, eu tinha esse bordão. Você é o que você vibra. E você sabe que se você vibrar na escassez, o que vai acontecer é uma vida de escassez. Tanto quanto você reclama da tua dificuldade, o universo entende que você tá passando aquele momento e você não tá fazendo nada pra mudar. As suas palavras, elas têm um poder, um peso incrível. A partir do momento que você se define ser uma pessoa próspera, rica, amorosamente feliz, é como se fosse o quê? Um plantio pra você tá colhendo. Vamos lá. Deixa eu ser mais explícita aqui. Você tá passando por uma dificuldade financeira e essa dificuldade financeira, ela já vem de algum tempo. E aí você quer culpar, claro que, como eu falei, muitas das coisas são de cunho espiritual. O espiritual, quando as pessoas emanam essa energia pra gente, demandam essa energia, a tendência é a coisa ficar ruim demais. Mas, muitas das vezes, como culpa, nossa, é quando a gente profere as seguintes palavras. Nossa, gente, tá ruim demais. Gente, tá muito difícil, meu dinheiro não dá pra nada. Eu recebi, já tô sem dinheiro. É uma realidade? É uma realidade. Mas é uma realidade que você tá alimentando. É uma realidade que você tá alimentando. Quando você reclama da falta, da escassez. Eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Não sobra dinheiro pra pagar aquilo. Você tá afirmando com convicção que, realmente, você tá vivendo uma vida miserável. Eu não tenho condições de comprar uma roupa. Eu não tenho condições de comprar um vestido. Eu não tô tendo condições nem pra comprar comida. Quantas das vezes você falou isso? Eu tô me direcionando a pessoa do assunto, tá? Ou, simplesmente, eu tenho o dedo podre pra homem. Eu tenho o dedo podre pra relacionamento. Gente, nos mesmos relacionamentos, eu sou sempre traída. Caraca! Você! Tá alimentando essa energia. O universo! Escuta! E vê que você tá confortável com isso. Porque você repete isso com frequência. Você repete isso com frequência. Automaticamente, seus relacionamentos vão ser uma porcaria. Por quê? Porque você fala assim, eu tenho o dedo podre pra relacionamento. Todos os relacionamentos que eu tive, fui traída. Fui traído. Nossa, gente! Eu sou muito corna. Sou muito corna. Tem gente que fala assim, dessa forma. Eu tô falando de forma escancarada, porque é uma realidade. gente, pensa na minha dificuldade financeira. Não tenho dinheiro pra nada. E isso você vai repetindo. E aí é que tá. É um poderio. Você fala isso com tanta convicção, que o universo entende que você tá confortável com isso. Tá tão confortável que deixa como tá. Aí as coisas não acontecem pra você como deveriam acontecer. Porque você é ansioso, ansiosa. A ansiedade, como eu sempre falo aqui, é o medo de que as coisas não aconteçam como você espera. Gente, não é você que vai fazer nada. Você só vai vibrar naquilo que você quer. O universo se movimenta, a espiritualidade se movimenta. Mas não é você que vai fazer. Humanamente falando, às vezes a situação é impossível, né? De se concretizar. Mas aí a sua ansiedade, ela é tão louca, né? Que às vezes, de forma inconsciente, você surta na batatinha, achando, né? Que Deus, que a espiritualidade, tem que fazer aquilo ali no momento que você quer, porque você quer dessa forma. Engraçado. por que que você não muda essa energia? Por que que você não muda essa energia? Na convicção de que eu vejo acontecendo, já está acontecendo. O universo conspira ao meu favor, a espiritualidade trabalha por mim. mas não, é mais fácil lutar contra os acontecimentos? Contra os acontecimentos? Parece que sim. Porque a sua ansiedade é tão grande, que realmente, você acaba sofrendo por antecipação, e acaba retardando resultados. dificuldades. Então, assim, quando você profere palavras de cunho negativo, é o que você vai colher. Você está plantando para colher. Aí, quanto mais você faz dessa forma, mais dificuldade vai aparecer. Não tem outro jeito. Por exemplo, a máquina de lavar quebra. Aí, você fala, gente, já não aguento mais isso. Dá tudo errado aqui dentro de casa. Quebra tudo. Opa! Pera aí. Além da máquina de lavar quebrada, a geladeira queima. Ué, gente! Não é você que está afirmando que isso acontece com você? Nossa! Se está ruim, ainda pode piorar. Às vezes, a gente leva até na brincadeira, mas é uma verdade. Porque você tem que estar disposto a mudar essa sua situação. Zúria, vou estar mentindo para mim? Que seja! Minta para você, para que você passe a acreditar na sua própria ilusão criada em seu benefício. Eu sou feliz demais, gente! Eu estou numa alegria amorosa. Você vai repetindo isso mentalmente até fazer sentido. Gente, olha que felicidade que eu estou com o salário desse mês que eu recebi. Dá para pagar tudo e ainda vai sobrar dinheiro para mim. Estou feliz demais da conta. Não é uma realidade para o teu momento, mas pode passar a ser. Quando você passar a ver as coisas dessa forma. Não adianta, gente. É como se você estivesse lutando contra você. Você trava uma luta diária contra si mesmo. E é verdade. Ou vocês acham que eu também não cometo esse erro? Claro que eu cometo. não sou perfeita. Mas aí eu acordo opa, peraí, Zuri. Né? E recomeço. Às vezes a gente acorda, gente, com aquela preocupação na cabeça. Ah! E a gente vai levando. E nós somos energia e automaticamente a gente vai atraindo. Vai atraindo essas energias. É igual o imã. O nosso estado diz muito sobre nós e sobre os acontecimentos. Zuri, na realidade as coisas para mim não estão dando certo há muito tempo. Por mais que eu tente, está muito difícil. Aí sim pode ser de cunho espiritual. Claro! Mas mesmo sendo de cunho espiritual, você tem que se esforçar a mudar o quadro. Tá? Mas tem gente que cava a própria sepultura. O próprio buraco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem muito sentido no que eu estou falando. A partir de hoje, tenta ver as coisas de forma menos ruim para você. É isso mesmo. Tenta ver as coisas de forma menos ruim. que aí você vai perceber gradativamente as coisas começando a mudar. E aí o que acontece? Você vai ficar, vai se ver incentivado e incentivada a manter aí os bons agouros de pensamentos. Mesmo na espiritualidade, quando você é atingido por uma energia maior, é claro que a tua maneira de pensar não fica tão racional. E aí você tem que procurar ajuda realmente. Mas, gente, tem pessoas, né, a maioria das pessoas que estão em dificuldade, porque as próprias se colocam em dificuldades. É a mesma coisa você manter um sentimento ruim dentro de si por anos. agora eu te pergunto, tu vai armazenar sentimento ruim por anos? Sentimento de vingança, de raiva, de... Vai armazenar isso pra te trazer o quê? Me conta, bebê, o que que isso vai te trazer de bom? Nada, absolutamente nada. Tá destruindo o que você tem de melhor. uma pureza de sentimentos, uma intenção melhor, que vamos combinar quando a gente vive no desespero desse sentimento, gente, esperando, né, a reviravolta, esperando um acontecimento, até mesmo pro teu ego, às vezes, o teu ego doente, ele acaba esperando vingança, um acontecimento muito sórdido, né, com as pessoas que te fizeram mal, automaticamente, o que que de bom se vê nisso? Nada. Pra você, nada. Nada. Você entendeu onde eu quis chegar? Ó, eu venho trazendo esses vídeos de autoajuda, vídeos de alertas, porque muita gente se identifica, tá? Muita gente se identifica com tal assunto. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você profere, tá bom? A partir do momento que você se policiar nas palavras, gente, você pode fazer se passar a acreditar em você. porque às vezes as coisas vêm de uma forma tão tempestuosa que nós acreditamos que não somos capazes de mudar nada, que nada de bom pode vir a acontecer conosco, porque a gente tá fadado ao desastre, à derrota. E as orações ajudam, Zuri, muito. Quando você se sente protegido, nossa, as orações ajudam muitíssimo, é um passo muito importante. A fé ajuda, Zuri, nós, muito, 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 muito. Mas vou repetir, cuidado com as palavras proferidas, porque você pode viver escravo dentro da sua própria prisão criada por você. Tá? Você mesmo pode criar uma cela e se colocar dentro dela, com tais comportamentos, com tais palavras. Tá bom assim? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. dezembro. Tchau. 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 Tchau.